Se você quiser se candidatar para o cargo de co-moderador do Fórum de Políticas, envie sua candidatura. Quem é o moderador do Fórum de Políticas? É um referente de prestígio para toda a comunidade da internet da região da América Latina e o Caribe. O que quer dizer ser moderador para a comunidade da internet? Significa ser uma pessoa envolvida e reconhecida na comunidade da região. Sua imagem de um ativista, sempre atento às discussões da nossa comunidade e de outras regiões, é informada sobre as questões de interesse. Também promove a participação dos diferentes atores envolvidos no ecossistema da internet. Qual é a sua função? Promover e moderar as discussões tanto na lista quanto no Fórum Público de Políticas realizado no evento de LACNIC, a fim de aperfeiçoar as políticas de gerenciamento dos recursos de numeração da região. Quais são as oportunidades que o moderador do Fórum de Políticas tem? Ser moderador do Fórum oferece várias possibilidades de crescimento no âmbito do desenvolvimento da internet. Networking, eventos anuais de LACNIC, experiência, prestígio, visibilidade, crescimento, referência na comunidade, ativista, desenvolvimento da internet, promover uma internet estável, aberta e segura. Como se candidatar para o cargo de com-moderador do Fórum de Políticas? Através do seguinte site.